Marcada pela presença de um grande número de pessoas, a posse do prefeito João Eduardo Barbosa Pacheco ocorreu com total tranquilidade na Câmara Municipal de Adamantina. O médico assume o executivo adamantinense após a justiça afastar o prefeito Ivo Santos. A sessão solene foi comandada pela presidente do Legislativo, a vereadora Dinha, contando com a participação de todos os vereadores. Doutor Pacheco foi cumprimentado por pessoas dos vários segmentos da comunidade e logo após esteve no gabinete, marcando o início da sua gestão. O prefeito em Poçado falou com a nossa reportagem. O que a população pode esperar do senhor agora como prefeito de Adamantina? Trabalho a pedir o apoio, pedir a compreensão, trabalho com transparência, com prioridade para aquilo que realmente é necessário. A satisfação que o senhor tem de receber a posse do município de Adamantina hoje? Eu acho que por Adamantina tudo vale a pena. Por Adamantina o esforço, o trabalho, a dedicação vale a pena e a alegria de poder servir. A presidente da Câmara também concedeu entrevista. Nunca aconteceu isso na história de Adamantina. Então, ao mesmo tempo, a gente se entristece com tudo o que está acontecendo em Adamantina, por tudo o que nós estamos passando. Mas, por ordem da justiça, nós temos que fazer aquilo que nos vem. Então, por ordem da juíza, nós tivemos que, tendo afastado o prefeito, nós tivemos que empossar o vice-prefeito logo em seguida, porque nós não podemos deixar muito tempo o cargo desocupado. Obrigado. 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 Obrigado.